Cuide da semente Vejo tanta gente Tão perdida em si Só a consciência Pode libertar Soltem as amarras Vamos nos unir Começar a cada dia Uma nova história A cada passo se constrói e se recria Uma nova vida cheia de alegrias Atrasar o tempo também é sabedoria Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir Jamais fazer Ser ouvida a voz Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir da paz fazer Ser ouvida a voz Cuide da semente Pra ela germinar Vejo tanta gente Tão perdida em si Só a consciência Pode libertar Soltem as amarras Vamos nos unir Recomeçar a cada dia Uma nova história A cada passo se constrói e se recria Uma nova vida cheia de alegrias Atrasar o tempo também é sabedoria Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir Jamais fazer Ser ouvida a voz Reacender a luz A chama que existe em nós Não desistir Jamais Não desistir Jamais fazer Ser ouvida a voz E festejar Um novo dia raiou Junte toda a força que tem Lute para fazer o bem E resgatar O melhor que existe em você Vamos construir um novo Amanhã agora Vamos construir um novo Amanhã agora Vamos construir um novo Amanhã